Gente, gente, felizmente eu trago boas notícias pra vocês que são fãs do Davi. O Boninho teve com ele uma conversa de mais ou menos meia hora e o convenceu a ficar. E isso é claro pra alegria de muitos, né, da maioria e tristeza de poucos, a turminha da maldade. Bem, aquela turminha que já tava festejando bastante, não é, com a saída dele, né, agora vai ter que engolir seco, pois Davi continua concorrendo ao prêmio do BBB. Sim, gente, por enquanto ele vai ter que continuar misturado com essa gentalha, mas é por uma boa causa, pela causa do prêmio de 3 milhões de reais. Dá uma olhada no vídeo dele aí falando que vai continuar e tá focado no jogo. Verdade, eu vou falar, se tiver que ser sincero, eu vou ser sincero, eu não vou mudar minha personalidade dentro da casa, agradar ninguém, vou ser da maneira que eu sou, e é isso aí. Foco no objetivo, foco na final, pensamento de campeão, e vamos pra cima do jogo, e vamos jogar, vamos jogar. Valeu, Brasil! Viu aí que bacana? Gente, que o Brasil festeja essa vitória do Davi, e que a turma da maldade, que a Vanessa e a turminha dela, engulam seco essa vitória do Davi, né, e tenho que conviver com ele até ver ele sair vitorioso. Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, e fique por dentro dos próximos vídeos, das próximas fofocas aqui do canal. E se inscreva no canal, se inscreva no canal,